Conheci, claro, o Sport, que é um clube gigantesco, né, pela sua torcida também, e a estrutura ainda não conhecia, falei um pouco com o Jorginho antes, né, joguei com ele um pouco, me disse bastante coisas boas e cheguei aqui e me surpreendi mesmo assim, né, com a estrutura do Sport, com os profissionais que trabalham aqui, e tô bastante contente de estar aqui hoje, de poder representar esse clube grande, de poder ajudar. Acabou de acabar a minha temporada na Ucrânia, né, então cheguei bem, me cuidei nas férias também, né, agora tô de volta e espero ser feliz de novo.